boa tarde galera boa tarde então estamos aí para fazer esse vídeo aí de manejo é o manejo de inverno mas antes vamos deixar aí um alô pra galera do choquinho o choquinho parceirão rapaz crianção cara bacana o cara que tem uma uma alma sem resplandecente de amizade de amor vando também parceiro fechamento bandinho de madureira cara top dos top amigo parceiro aí do espaço terraço russo o cidinho o amigo valzinho da gardênia zé carlos fala zé carlos diretoria alexandre do sertão tamo junto e misturado é nós fala biscuit rapaziada do grupo lá do whatsapp da melhor qualidade carlos diego do churrasquinho e uma galera imensa que tem muita gente pessoal péricles da baía salmi rio passareiro careca é edson do rio grande do norte uma rapaziada grande que olha não dá para falar todo mundo temos o nosso amigo do criar e preservar pessoal felipe papacapia um cara parceiro que tá dando aí uma moral forte para gente beleza felipe que deus venha abençoar a tua vida te dá tudo que muito precisa e merece que tem um cara guerreiro conquistador tamo junto meu irmão tamo junto felipe galera nós estamos aí nesse vídeo aí para dar um recadinho pequeno é esse blogão tá ligado tamo junto hoje nessa segunda-feira aí para galera aí dos grupos é só vitória pessoal boa tarde hoje é quase noite né hoje nós estamos agradecendo aí todos vocês que estão com a gente no nosso vídeo no nosso grupo que estão é ali interagindo porque isso aí é uma família é o peças nova beleza pessoal peças nova tamo junto junto vamos além guarda essa frase junto vamos além junto estamos junto junto vamos além beleza pessoal alô rapaziada de jacarepaguada de grupo é nós tamo junto salve do nogueira tamo junto é nóis boa tarde galera estou aqui para falar para vocês vai deixar um recadinho para vocês que vocês entra no canal do peças nova se inscreve daquele like lá valeu que tamo junto aí com todos vocês aí o canal peças nova o nogueira estamos aí para dar aquele alô para vocês também que ele já vai entrar logo mais aí naquele alô para todos aí que tamo junto com a gente aí que é o vando choquinho o cidinho o alan leime o felipe do palma capim o joão fernando valdo gardena o alexandre sertão russo e tem mais aí que tá com a gente aí estamos aí para agradecer também todos vocês e aí pessoal só vitória se prepara que peças novas estamos chegando para vencer para fazer a diferença e vamos arrebentar juntos aí unido vamos vencer tá ligado uma boa tarde para todos uma boa segunda-feira estamos juntos a vitória fala pessoal é meu nome é peças novas ou peças novas entendeu e o nome verdadeiro né peças novas a gente sabe que é do canal mas o nome verdadeiro é júnior então pessoal é o manejo hoje nós vamos fazer aqui vai ser o manejo de muda o que devemos e não devemos dar para o nosso pássaro na muda na muda pessoal da água água limpa troca banheira e o bebedouro três vezes por dia o pássaro na muda ele costuma estar sempre tomando banho está sempre fazendo a sua necessidade ele pode estar fazendo dentro da água e isso não é bom para muda e para o pássaro ter uma muda rápida e completa a gente não costuma também dar remédio tem gente que ficaram que eu vou fazer meu pássaro tá entrando na muda o meu pássaro ele ele não para de cantar deixa ele cantando naturalmente procura um lugar para ele está ali fazendo a muda dele quietinho com um pouco da capa aberta ou meia a capa para que ele não venha está ali sufocado ali estressado dentro da capa às vezes eu tem dia que eu deixo meu até meia capa e sempre num lugar pessoal pendurado não nem parede me prego de parede mas sim ele pendurado e isso daí a minha dica para a muda depois que ele sair da muda a gente começa a fazer outras coisas com ele mas pra muda do pássaro ser perfeita é ele dentro da gaiola dele quietinho não mostrando para a fêmea não colocando de cara o amigo que vem em casa ver se canta o pássaro está cantando como o pássaro está lá dentro na muda aí se ele tiver dando uns cantos deixa ele cantar à vontade mas não fica tirando ele daquele lugar porque isso tudo atrapalha a muda quanto mais rápido você deixar o seu pássaro na muda pessoal quietinho no lugar dele ele vai fazer uma excelente muda boa tarde boa noite para todos que é nóis E aí